Opa, estamos chegando aqui, o nosso objetivo aqui, que é a Cachoeira da Pedra Lima. Essa é a primeira cachoeira que está mostrando para vocês aqui. Ela é muito legal. Pessoas podem tomar banho tranquilo. Vou andar aqui para estar mostrando para vocês aqui. Opa, a Adrenalina aqui. Olha só isso aqui. É um pessoal que pula, só que é perigoso. Eu não aconselho ninguém pular. É uma pessoa que não conhece, nem se aventurar. E é perigoso. O nosso objetivo é estar orientando o máximo para as pessoas não ir, para debaixo da queda e não pular. É um pessoal.